Oi gente, tudo bem? Vou começar mais um vlog desse canal, ai que gostoso, e a gente vai viajar lá para o norte de Michigan com um grupo de uma igreja, aqui perto é um grupo de jovens, e eu quero mostrar para vocês, porque a gente foi nessa mesma viagem ano passado, e vai ser no mesmo lugar, só que a gente vai acampar num lugar diferente, e é acampar de verdade, tipo, levar comida por três dias, tem que levar água para três dias, não tem, tipo, a última vez que a gente foi também, tipo, todo o lixo que você faz, você tem que levar de volta, e a gente tem que caminhar muito, com as malas, com bacana, eu ia falar, barraca, com tudo, então, tipo, é uma viagem muito legal, que eu espero faz, tipo, desde o ano passado, porque foi muito maravilhoso ano passado também, e dessa vez eu queria compartilhar para vocês, porque vai ser muito legal. E já são quase 10 horas da noite, o Cody trabalhou bem tarde hoje, eu trabalhei ontem à noite, né, até as 7 e meia da manhã hoje, então eu acordei, tipo, 5 da tarde, e tô arrumando umas coisas e tal, mas a gente não arrumou nada, a gente tem que estar na igreja 5 da manhã, são 10 da noite. Eu acabei de tomar um banho, eu tô fazendo uma trança já, pra deixar pra amanhã, porque eu vou dormir com a trança, e a gente vai caminhar muito, né, então, é, eu vou já deixar tudo pronto, já tô com a minha roupinha aqui, separada, pra amanhã de manhã, é, eu e Cody a gente tá cozinhando janta, 10 da noite, porque a gente não comeu ainda, tava esperando ele chegar pra eu comer também, então, eu só, eu já mostro pra vocês o que que eu fiz de janta também, e, é, vocês vão acompanhar aí, a gente montando as malas, a caminhada, o acampamento, vai ter uns cultos bem legais, então, é, vão ser só 22 pessoas, 22 jovens, né, com um pastor e, é, tem um psicólogo, é, bem legal que vai também, e, é, é isso, gente, então, continuem acompanhando aí, vai ser bem legal. E, ah, eu sei que vai ter gente perguntando da Eri, a Eri foi passar 3 diazinhos na casa da avó, na casa da mãe do Cody, ela ama, apaixonada, ficar dias lá, é, a Stephanie, ela trabalha no escritório, e ela leva a Eri pro escritório, trabalhar com ela, é muito bonitinho. E, eu fiz uns croissantzinhos, que eu totalmente esqueci aqui, quase queimou, é, fiz arroz, e o Cody tá fazendo carne, a gente vai colocar no grill lá fora, ai, tô morrendo de vontade, tá quentinho ainda, porco manteiga, mas quase queimei, esqueci, tem mil coisas na minha cabeça, né, com tudo que, as coisas que a gente ainda tem que colocar nas malas e, ai, 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 o Cody tá temperando ali. Quase meia-noite, e a gente tá com tudo quase pronto, a minha mala tá aqui, a mala dele tá ali, e a gente teve que lavar os nossos, é, sleeping, as nossas sleeping bags, esse é o nome. É, então, a dele tá secando ali, vamos ver se até as quatro da manhã seca, e a minha tá aqui na secadora. Então, é isso. Mas, o Cody conseguiu carregar todas as coisas mais pesadas, eu mais roupa mesmo, comida tá na dele, a gente comprou isso aqui, ó, que se chama MRE, que é do militar, e, obviamente que esse aqui a gente não vai comer, esse é pork. Não deu pra muito escolher, é o que que vinha. Mas, eles são comidas pra praticamente duas pessoas, e você não precisa de nada, tem tudo aqui dentro, tudo, 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 tudo. Tipo, quando a gente abrir, eu vou mostrar pra vocês, mas, ano passado a gente teve que levar comidas normais, sabe? E foi muito difícil, tipo, foi muito difícil. Mas a gente tem esses negocinhos aqui, ó, que é tipo um fogãozinho, e daí você conecta em cima desse, é, sei lá, negócio de gás, e daí você consegue, daí você leva uma panelinha, né, e daí você consegue cozinhar aqui em cima. Então, a gente conseguiu fazer isso ano passado, e, só que esse ano, né, tipo, a gente queria uma coisa mais fácil, porque foi tenso, e, daí, porque lá no lugar que a gente vai, ele é, tipo, uma floresta ambiental, e é governamentada pelo governo, e é, tipo, no meio das árvores, então não pode fazer a fogueira. Complicado, né? Como é que a gente vai ficar três dias lá? Então a gente comprou isso. Bom dia, gente, não sei nem quatro da manhã, mas o relógio me acordou, caiu da parede. Mas o meu, é, despertador tava pra quatro da manhã. Mas tô aqui arrumando, eu queria mostrar pra vocês que, sobre qual vai ser o tema dessa viagem, né, é, sobre telling your stories. É, tem um livro do Gary e da Lisa, vocês vão conhecer o Gary nessa viagem. Ele é um psicólogo maravilhoso, que eu virei muito amiga. É, ele tem esse livro aqui, ó, que eu vou colocar aqui do ladinho pra vocês. E é um livro, sério, muito legal, muito maravilhoso, que se você quiser ler, é, ele fala sobre contar a nossa história, sobre como a nossa história afetou a vida que você leva hoje, como ressignificar a sua história, e é muito, muito interessante. É, e, é, toda, toda, toda noite, vai ser onze da manhã, ou onze da noite, né, after sunset, mas onze da noite, tarde pra mim, né. Mas, é, eles querem, que foi que nem ano passado, assim, como a gente falou sobre temas muito pesados, é, como são pessoas, né, mais velhas, né, de, tipo, mais que vinte anos e tals, é, a gente fica no escuro, é, ninguém pode meio que ver a cara de ninguém, assim, sabe, e a gente, tipo, né, esse ano a gente vai contar sobre as nossas histórias, e, vai ser muito legal. Estou levando, é, Energy Drinks, e, gente, eu achei essa Energy Drink aqui, que eu nem sei o nome da marca, ah, é da Emway, minha mãe vai falar, não, a mãe sempre fala da Emway, é, não sei o nome, de verdade, tem nome, né, mas é uma Energy Drink bem saudável, e, eu nunca, nunca, drink, nunca bebo Energy Drinks, mas, eu tenho umas aqui saudáveis, caso eu precise, vou levar. O que mais? Acho que é isso, gente, estamos quase prontos, eu tenho que colocar isso aqui, aqui dentro. Secou, que bom, né? Estamos indo, e essa aqui é a música do momento. Chegamos na igreja, a gente tem duas vãs ali, mas, estamos um pouquinho cedo, 4h55, 5 minutos cedo, mas, não, o pessoal não está aqui ainda. Tem gente chegando. Não, 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 não. O que mais isso? É muito bom, não, 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 não eu, não, 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 não. O que mais isso? Música Olha gente, eu já mostrei para o pessoal aqui no Instagram É chamada Chapel Rock Que é uma árvore em cima de uma pedra E as raízes vêm aqui para a terra Muito legal, né? É linda demais A água é uma cor maravilhosa Uma hora e meia Deu o que? Quase sete quilômetros E vamos acampar aqui Olha, tem uma longuinha também Bem bonitinha Mas Foi tempo só com o peso, né? Das naulas Me trouxe na cadeirinha aqui Sentada na cadeirinha Crescendo Gente, como o acampamento não pode faltar s'mores Olha o que eu comprei Foi caro porque foi num posto de gasolina Mas foi sete dólares E ele é tipo, né? Fica bem maior E a gente trouxe s'mores para todo mundo O pessoal está feliz So peaceful And it was in that As I started encountering Jesus in the Gospels I started reading the Bible, etc I got saved when I was in prison eventually And I just remember reading through the Gospel stories Pra reservar um lugar desse Só dá pra reservar dia 1º de janeiro Pro resto do ano É bem... Todo mundo quer A gente conseguiu o pastor, né? Ele fez esse dia 1º de janeiro A gente tem três lugarzinhos desse E daí dá umas sete pessoas em cada um E essa é a nossa areazinha montada Bem do lado de um riozinho Foi muito gostoso dormir hoje à noite Porque deu pra ouvir o riozinho, sabe? Ai, muito gostoso A gente tá aqui Com bagunça E hoje de manhã A gente tem um momentinho sozinho com Deus Eu andei um pouquinho Tô até cansada Trouxe a minha cadeirinha Pra essa lista aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E já fui buscar a Eri Na minha sogrinha Gente, ela tá com tanta saudade Tipo, ela mostrou tanto E eu com mais saudade ainda dela, né Mas ela tá aqui, ó Eu parei o carro, ela sentou aqui no meu colinho A gente tá aqui um tempinho Só aproveitando Né, Eri? Hã? Are you home? Oh my goodness, yes, you're home Oi, gente, já voltamos Já é outro dia Mas eu espero que eu tenha Passado um pouquinho pra vocês a paz Que foi esse final de semana pra gente A Eri tá louquinha aqui Dá oi, Eri, dá oi É, a Eri morrendo de saudade Da gente, né, Eri? Mas eu queria falar um pouquinho pra vocês Sobre o que a gente aprendeu nessas duas noites que a gente Passou lá, conversando De noite, né? E vou falar um pouquinho em inglês também Porque a gente tava conversando em inglês sobre isso Mas Que o nosso fear Of being known Um, of talking And being vulnerable Is a lot bigger in our head Than it actually is Um, all you have to lose Is actually, like Um, this fear Fear of being rejected And 99% of times You're not gonna be rejected Um, we love people More when they're vulnerable When they're sharing their stories When we know them truly When the masks are off É, então acho que isso foi uma coisa muito importante Que a gente aprendeu Que É, o medo tá lá O medo é grande Mas é maior na nossa cabeça Do que na verdade ele é E acho que o segundo maior aprendizado Que eu tive Foi essa separação de Uh, the power that we give God And the power that we give people We give people Way too much power on us Um, way too much power in our heads And our thoughts And opinions And we give God Less power On everything in our lives We fear people Way too much And Um, eu acho que a palavra Né, mais pra Deus É esse temor de Deus A gente teme muito mais as pessoas Do que a gente teme a Deus Né, a gente tem muito medo de pessoas E menos temor de Deus E o terceiro aprendizado É quando a gente compartilha Nossas esporias Esporias As nossas histórias É, Ari, você quer conversar também? É, a gente percebe Que a gente não tá sozinho A gente percebe Que as pessoas ao nosso redor Passam pelas mesmas coisas Que a gente passa É, e a gente falou muito Sobre loneliness Um, depression Um, the fear of not being enough E a gente percebe Que tá todo mundo No mesmo barco, né? Então, acho que esses foram Os aprendizados E, é, eu acho que todo mundo Aprendeu muito Foi muito, muito legal Então é isso, gente Espero que vocês tenham Aproveitado comigo Aproveitado a paz Dessas imagens maravilhosas E quem vinha aqui pra Michigan Eu levo vocês Que vocês viu Quem vinha aqui pra Michigan Me visitar Eu levo vocês lá, hein? Beijo Eu queria mostrar pra vocês Mais ou menos Onde é E Michigan é aqui, né, gente? Michigan tem em volta Nesses cinco lagos Michigan é conhecido Por esses cinco lagos É, aqui já é Canadá E a gente mora Península, que é pra baixo Península, que é pra baixo da ponte Mas tem muito lugar pra gente Tipo, quando a gente entrou na água Tem que saber nadar bastante, né? Mas a gente visitou Umas caverninhas Que tem por aqui Assim, nossa Muito legal Muito legal Não consegui filmar essas coisas, né? Mas foi um final de semana Pra descansar E pra apreciar essa Maravilhosidade de Deus, né? Porque, cara, que lindo Sério, não vejo a hora do céu Do you wanna say bye? Say bye!